Boa tarde pessoal do canal, beleza? Aqui ó, seguindo aqui a saga do primeiro vídeo que foi introdução Aqui nós já estamos fazendo um projeto novo nessa caixa, tá bom? A gente vai colocar esse painelzinho que já elimina tudo isso aqui ó Ó, ó, essa é uma monde ó Tá vendo ó Que deu problema aqui ó nessa placa, tá vendo? Essa placa já foi mexida e deu outra assistência ó Tá com trilha arrombida, um monte de coisa e essa fonte tá queimada Então qual que é o projeto novo agora? Nós vamos eliminar tudo isso aqui de placa Certo? A gente vai fazer um rasgo aqui nessa parte aqui Vai colocar esse painelzinho aqui ó Que vai substituir tudo aquilo ali Tá bom? Aqui a gente vai colocar um papel contact Ou por lado de dentro ou pelo lado de fora Vai eliminar tudo isso aqui E isso aqui já vai substituir tudo ó Tá? É um painelzinho Ele já vem completo, tá bom? Ele já vem com um controlinho legal ó Já vem com um controlinho, já vem com a equalização de graves e agudos ó Volume, mod, tudo certinho Aqui eu já tenho bluetooth, eu já tenho rádio, já tenho pendrive, já tenho tudo Então tudo que tá feito aqui ó Tudo que tá feito aqui, tudo isso aqui Todo esse recurso que vocês estão vendo aqui Nós já vamos ter tudo aqui ó Nesse painelzinho, beleza? Show! Isso aqui é um projeto pro cliente não perder a caixa Tá? A gente usa a mesma estrutura e aí muda todo o circuito Porque é uma caixa que já foi danificada em outro lugar Tá? Daqui a pouco eu mostro pra vocês aí o resultado, beleza? Continuação do vídeo, como ficou a caixa Tá bom pessoal? Aqui já tá no lugar Lembra que isso aqui é só um protótipo, tá? Isso aqui depois você pode tampar Ou você pode colocar um plástico aqui no lugar dessa lata Que é difícil trabalhar com ela, beleza? Mas só um protótipo, tá? Ó, aqui tá direto na energia Não coloquei bateria por enquanto Mas dá pra pôr bateria também Ó Tá? Bluetooth, ó Normal, ó Funcionou perfeito, beleza? Olha lá Funciona a rádio, funciona tudo Tá bom? Lembrando que a gente tem Vem com esse controlinho aqui, tá? Ó Eu vou colocar aqui no rádio pra vocês verem Eu não vou colocar a música não Por causa dos direitos autoriais Mas ó Funciona tudo, tá? Tá, auxiliar, ó Bluetooth Tá bom? E é muito potente, viu? Ela é barulhenta Tá? Dá 40 watts por cada canal São dois canais Funciona USB Funciona tudo bonitinho Quer ver? Vou colocar um USB aqui rapidinho Só pra vocês verem Ó Funciona USB, tá? Ó Beleza? Mas eu já vou tirar Por causa dos direitos autoriais Tá bom? Ó Bluetooth Tá? Se você pode comprar uma fonte dessa aqui Ó Marmitinha pequenininha Que eu tenho um grande aqui Que é do meu rádio PX Mas ó Se você pode comprar uma dessa aqui De 5 amperes Custa 20 reais Uma menorzinha E aí você consegue aqui, ó Você consegue colocar uma fonte daquela Você consegue também colocar a bateria aqui embaixo Tá bom? Aí vai depender do custo Se o cliente quer pagar Ou se é pra uso próprio, tá? Você pode colocar uma bateria aqui de 12 por 7 amperes Aqui embaixo Você pode colar aqui do lado Uma fonte marmitinha Daquela ali que eu tava te mostrando Tá bom? Aquela fonte lá você regula pra 13.8 E ela vai manter a bateria carregada Tá? Mas isso aqui é só um protótipo Tá bom? Só pra vocês verem que a caixa não tá perdida Vocês podem colocar Comprar o LED RGB Ou esse modelo novo de LED Que você vai agora Colocar na caixa pra enfeitar Que tem gente que gosta de LED, né? Colorido Eu particularmente pra mim Eu não vejo graça Mas cada gosto Cada um tem um seu, né? Mas aí ó Como é que ficou A caixa tá recuperada Tá vendo? Isso aqui você pode tirar tudo fora Depois Como eu te falei Pode apagar Você pode passar um Durepox aqui também Bem macinho Depois de pintar Deixar aqui tudo preto Você pode colocar um adesivo legal aqui Um logotipo seu Mandar fazer E a caixa fica personalizada Pra você, tá bom? Esse aí é o resultado final Ficou muito bom Beleza? Aqui eu desligo Ligo de novo A caixa não tá perdida Tá bom? Pra caixas maiores Caixas grandes Mais potentes Dá pra colocar os módulos Como eu tinha falado Num vídeo anterior Tá? Você pode colocar O módulo de potência Desse aqui, ó Tá bom? Você regula aqui, ó Tem dois aqui Dois trimpotes De ajuste, ó Entrada de sinal Saída pra dois alto-falantes aqui E tweeter Você pode ligar um tweeterzinho junto também Aí é muita potência Beleza? Aí funciona com 24 volts aqui De 12 a 24 Aí o display aqui também funciona, tá? Esse display aqui funciona de 12 a 24 Então se você colocar uma fonte aqui, ó Uma fontezinha Mas aí Se por acaso eu for fazer um projeto Com um módulo desse aqui Eu aconselho não usar bateria Tá bom? Porque vai descarregar muito rápido É um investimento muito... Fica uma caixa assim, ó Com cabo de força Potente com cabo de força Na energia Agora se for uma caixa desse aqui Desse tamanho aqui Dessa Mondial Vou mostrar pra vocês aqui A frente da caixa Se for desse modelinho aqui, ó Só esse... Só esse painelzinho aqui Dá conta de sossegado, tá bom? Bem barulhento Agora se for uma caixa maior E mais potente Se for uma torre também Dá pra pôr também Dá pra... Dá pra colocar um módulozinho Desse aqui Que é mais bonito Do que aqueles rádio de carro Que o pessoal coloca em caixa bob E dá pra montar uma bela de uma caixa E tem módulos melhores Do que esse aqui ainda, tá? Muito mais potente ainda Esse aqui já dá 120 Por cada canal desse aqui Em 24 volts, ó Dá 120 aqui E 120 aqui Tá bom? Em 12 volts Ele vai me dar 60 aqui E 60 aqui Que já é um barulho bom Não tem aquecimento Muito bom, beleza? Deixa seu like Se inscreva no canal Fique atento Que vai sair mais vídeo ainda Do projeto depois finalizado, tá? Depois quando eu for fazer o projeto Quando eu sair do protótipo Aqui depois de todos os testes feitos Eu vou fazer bem bonitinho Vou fazer tudo pretinho Tudo bonitinho Tudo bem elaborado, tá bom? Com bateria e tudo Pra vocês verem Um abraço pessoal Até o próximo Deixa o like aí, tá bom? Tchau 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 Tchau